A missão de cafetão ou cafetinagem, como foi chamado aqui na tradução do GTA San Andreas Definitive Edition, não é necessária para platina, mas para o 100% do jogo, você tem que fazer, eu recomendo fazer logo em Los Santos, o carro fica aqui nesse posto de gasolina, Broadway é o nome do carro, se você olhar o minimapa, é bem fácil de identificar a localização, tem a academia de Los Santos, tem aquela loja de tatuagem, a pizzaria que você assalta na primeira missão do Rider, e aqui atrás, um pouco mais atrás, é onde está esse posto de gasolina, não tem como errar, saindo lá da Grove Street, ele é bem próximo também, você tem que ir para a missão de cafetinagem, digamos que é próximo do que é o táxi, por exemplo, você vai fazer 10 níveis de entregas das prostitutas aqui no jogo, só que diferentemente do táxi, você apenas não leva de um ponto a outro, em alguns momentos da missão de cafetinagem, você justamente vai ter que defender as prostitutas de alguns clientes que estão as atacando, então você vai ter que ir em cima delas, você vai ter que ir na localização delas e matar alguns clientes, é importante que você cuide ao matar esses clientes para não matar elas, é bem simples, você pode inclusive descer do carro, há um tempo que você pode ficar fora do carro, então não dá para ficar a vida toda fora, tem que sair e voltar ali, ser comedido, mas você pode descer do carro, matar o cliente raivoso e depois voltar tranquilamente, essa missão tem GPS, mas não em todas as suas etapas, você pode ver agora, quando a gente vai pegar aqui a garota, não aparece no mapa a nossa rota, mas agora passou a aparecer, então alguns pontos, algumas entregas tem GPS e outras não, eu recomendo, eu vou deixar meu gameplay inteiro aqui dos 10 levels, que você se tiver dificuldade ou quiser saber melhor como é que é a rota, pause o jogo para então marcar no mapa ou para analisar qual caminho você deve tomar melhor, agora, mesmo que não tenha GPS em tudo, independentemente de qualquer dificuldade, é uma missão tranquila, ela não é difícil, comparando com as outras missões de veículos, ambulância, bombeiro, policial, ela está no nível normal, como eu disse, ela não vai te dar troféu ao final dos 10 levels, mas é uma missão que você obrigatoriamente tem que fazer para poder platinar esse jogo, porque ela é necessária para o 100%, o que ela vai te dar de recompensa? Quando você completar a missão de cafetinagem, você vai não ser mais necessário pagar para as prostitutas, elas vão pagar para você, é isso, ele dá uma invertida, mas você vai fazer isso aqui mais pelo 100% em si, né? Eu vou continuar comentando por um pouco aqui de tempo, não quero enrolar, né? Porque eu não tenho muito mais o que falar, mas apenas para comentar quando chegar na variação, vocês viram ali que inicialmente a gente pegou uma garota e levou até o cliente, agora nós faremos a mesma coisa, pegaremos a garota e levaremos a outro cliente, só que vai ter uma mudança, em breve aqui vai acontecer de ter o cliente iVoz, então eu só quero comentar nisso, eu vou deixar como eu disse o meu gameplay inteiro, mas eu só vou comentar até determinado ponto aqui, para não ficar enchendo o saco, quando não tiver muito mais o que falar. O veículo Broadway também é bom de controlar, você tem que fazer com esse carro, assim como por exemplo, táxi, tem que ser só com táxi, bombeiro, só com caminhão de bombeiro, a missão de cafetinagem só pode ser feita com Broadway, são os 10 levels que devem ser completos, você vai reparar ali que na tela só está marcado o tempo, então como que se sabe quando completa os 10 levels? vai aparecer bem grande, em amarelo, como se fosse aquela missão concluída, vai aparecer, missão de cafetinagem concluída ao final, aí aparece também a recompensa que o CJ ganha, e você pode obviamente sempre checar nas estatísticas do jogo, como está o seu progresso em cafetinagem, você precisa de 10 levels aqui. O GPS bugado cara, marcou para entrar aqui num ponto que tem uma parede no meio. deixamos ela aqui, a barrinha também pode ser um bom, uma boa forma de você se guiar, você viu ali em cima, né, como está o seu progresso de cafetinagem, uma boa forma de você ter uma noção, enfim, de como está esse progresso. Existe a possibilidade de fazer cafetinagem em outros mapas, inclusive quando eu jogava isso aqui, eu joguei ao vivo, toda essa missão aqui, a gente está fazendo a platina dos 3 GTAs, tirando o Vice City que eu ainda não comecei, mas dos GTAs lá na Twitch, se você quiser nos acompanhar, twitch.tv.br, canal Games OFCL, e essa missão aqui, algumas pessoas me recomendaram fazer em San Fierro, mas não é a primeira vez que eu faço ela, eu já fiz duas, eu já fiz o 100% de GTAs outras vezes na minha vida, na versão de Play 4, versão de Play 2 emulada no Play 4, né, e eu sempre fiz em Los Santos. Como não é uma missão difícil, para mim é indiferente, mas San Fierro de fato é um mapa menor, é um mapa mais conciso que Los Santos. Eu prefiro fazer em San Fierro, inclusive no dia de hoje, nós iremos publicar, hoje dia 15 mesmo de novembro, nós iremos publicar aqui no YouTube a missão de táxi também, a missão de táxi eu gosto de fazer em San Fierro, mas nas demais aqui eu acho que não tem muito problema, ambulância também, acho que tem um lugar particular para fazer no San Andrés, mas essa de cafetinagem você não deve ter problema não em fazer aqui em Los Santos, pelo contrário, cara, com algumas partes da entrega tendo o GPS ligado, né, isso também não se torna difícil não. O GPS facilita demais aqui, eu comentei no nosso vídeo de bombeiro que o GPS tem os seus problemas, ele não funciona 100% do tempo, mas funcionando já em 90 é algo que facilita muito comparado a como era antes, né, antes era mais difícil. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também, eu não comentei, mas isso é importante na missão de cafetinagem, quando você vai buscar a garota de volta, o tempo não corre, olha ali como é que tá no canto superior esquerdo, direito, desculpa, isso é uma dica importantíssima, tá, galera, bom que eu me lembrei agora de falar, se o seu carro Broadway tá um pouco gasto, tá pra destruir, antes de pegar a garota, como agora, agora vai começar a correr o tempo, você pode, sei lá, levar ele no pen spray, você pode dar uma arrumada, então é importante, tá, galera, isso é bem interessante mesmo, multiplicador ali que você vai ver como é que tá o seu nível, tem que chegar no 10, essa noção de tempo, apesar do tempo ser bem grande aqui, bem confortável pra completar a missão, se você tiver com algum problema, algum dano, alguma coisa a resolver, sei lá, polícia, por exemplo, no seu caminho aí, você pode pegar e fazer isso entre buscar uma outra garota, pegue e vá no pen spray, pegue, sei lá, procure aquelas estrelinhas pra tirar a polícia, você pode fazer isso nesses intervalos, e eu acho, inclusive, que é interessante de se fazer isso, aproveite essa gordura, aproveite essa espécie de manha, né, essa parte aí de, em que o tempo não tá correndo pra fazer as suas necessidades. Entregamos aqui, tem mais uma pra buscar, como eu disse, eu vou ficar aqui comentando até ter a parte de defender, apenas pra dar uma, uma dica nova. Você pode dirigir bem com calma também, mesmo quando há tempo, o tempo, ele não é muito no facão, assim, se geralmente, a menos que se complique com as rotas, né, deve conseguir ter uma vida tranquila. De novo o GPS me ferrando aqui. Quando a gente entrega uma garota e depois a pega de novo, vai aparecer sempre o multiplicador na tela, como agora, e o que a gente ganha de dinheiro, ó. A gente ganhou aí uma quantidade de dinheiro. Essas missões, óbvio, né, além de lhe ajudarem com 100%, ajudam também em outros troféus. Tem um troféu aqui no Sanders que pede pra você ter um milhão de dólares. Isso aí, conforme você faz bombeiro, ambulância, cafetinagem, justiceiro, isso tudo vai lhe ajudar. Por exemplo, agora a gente tá com 134 mil já, dólares. Isso tudo sem código, né, sem manha. Você pode fazer outras esqueminhas. Eu já fazia no tempo do Play 3, por exemplo, a posse de cavalo em Los Santos. Mas é desnecessário, sinceramente. Com as missõezinhas aqui no 100%, ao natural, você já deve conseguir isso. Entregue aqui mais uma. Agora sim, ó. Socorro, esse vagabundo tá ficando violento. Acha que eu passo piolho. Um cliente tá sendo violento. Não tem GPS nessa parte. Isso aqui que eu queria comentar. Depois eu vou deixar o vídeo fluindo normal com o gameplay. Você tem que ir até lá, onde tá esse cliente violento, e matá-lo. Durante as lives, até algumas pessoas perguntaram, pô, precisa matar? Cara, eu atirando nele apenas, não consegui que a garota entrasse no carro. Detalhe, ó. Eu tava falando antes. O tempo aqui tá correndo. O tempo está correndo. Geralmente, quando você vai coletar a garota, não corre tempo. Mas pra defender ela, corre. Então, você tem dois minutos e meio pra fazer isso, nesse caso, né? O cliente tá aí. Eu não acho interessante tentar atropelar ele, tá? Porque o risco de atropelar a garota junto é grande. Então, o que eu fiz? Eu desci do carro. Cuidado, agora vai aparecer ali, ó. Antes da metralhadora, tem outra coisa que eu quero chamar a atenção. Matamos ele agora, assim, ó. Você tem 20 segundos pra voltar para o carro. A omissão de cafetinagem será encerrada. Isso é importante. Você mata ele e você tem que ter essa... Não vou dizer pressa, mas você tem que ter esse cuidado de voltar ao carro depois na sequência. Porque se você não voltar a tempo, a omissão de cafetinagem, ela falha, né? E aí, aqui, as coisas voltam a fluir. Então, galera, você tem mais ou menos três variações. É ir buscar a garota, onde o tempo não corre, nunca. É só chegar até o ponto dela e buscar ela. Outra variação é você entregar a garota até o lugar, que é o que tá acontecendo agora. E nisso, você tem GPS. E a terceira hipótese que pode acontecer aqui em cafetinagem, é você ter que defender a garota. Você vai no lugar em que ela está, tem tempo nessa, tem tempo nesse tipo de, enfim, variação, né? Você tem que ir até onde a garota está e matar o cliente dela. Aí, eu recomendo que você faça como eu fiz aqui. Desça do carro e atire nele, ou bata com as mãos. Geralmente, o cara não tem arma, ele não vai revidar, fica fácil de você matá-lo. É isso, galera. Missão de cafetinagem, você vai fluindo até o nível 10. Eu vou deixar o meu gameplay aqui até o final. Mas eu não vou comentar mais, porque eu acho que já enrolamos bastante aqui. Eu já falei sobre todas as variações, sobre tudo que pode acontecer na missão. Então, agora, vamos deixar o gameplay falar mais alto aqui ao longo do vídeo. Eu joguei esse jogo originalmente com trilha sonora, tá, galera? Então, vocês vão perceber o gameplay está aqui, mas tem uns momentos que eu vou mutar ele, porque eu deixei as músicas de rádio e tal, então eu não quero ter problema com direitos autorais no YouTube. Então, nesse nosso gameplay aqui, você vai ver que tem uns momentos mutados da trilha aqui do jogo. Espero que não atrapalhe, enfim, como guia, né, esse vídeo. Mas, na sequência, aqui vai ter umas partes mutadas, pelo menos para a gente evitar algum problema com direitos autorais. Obrigado a quem nos acompanhou. Espero que esse vídeo, novamente, possa ter lhe ajudado, assim como a nossa série. Nós estamos fazendo um detonado 100% em platina do GTA San Andreas e do GTA 3. O GTA Vice City vai chegar no futuro, eu ainda não comecei a jogá-lo. A playlist está na descrição, caso você queira ver. Inclusive, a playlist do GTA San Andreas de Play 4, que é a versão original de Play 2. Se você quiser a versão que não é Definitive, a versão normal dele, também nós temos aqui. Eu fiz o 100% e fiz platina ao vivo desse GTA original. Obrigado a quem nos acompanhou aqui, então. Fiquem bem, vamos deixar o gameplay até o fim. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto